Sejam bem-vindos a Carlos G, em nome do meu canal, mais uma vez aqui para vos trazer mais um exame de História. Hoje vamos resolver o exame de 2020, é o exame do ano passado, não é? História Universidade Eduardo Milano. Alguém viu-me esse exame, esqueci o nome, não é? Mas é o exame já resolvido, por acaso hoje só vamos mesmo confirmar as resoluções que o jovem fez, ele pediu mesmo para fazermos, para auxiliarmos na correção deste exame. Portanto, vamos ajudar o jovem, o jovem junto, vamos resolver duas páginas hoje, dois exames de 2020, vamos também resolver o exame de 2018, para além deste. Vamos fazer isso em simultâneo, tanto é que vamos fazer de forma um pouco que corrida. Já quero pedir, deixe aí seu like, deixe sua subscrição, deixe também seu comentário. Se estiver busy em fazer parte do grupo de WhatsApp, deixe seu contacto ou envie o seu contacto no meu WhatsApp, tem aí o contacto, ok? Vamos lá, História 2021. Vamos lá, a primeira questão. Substituindo a comunidade primitiva e o predomínio da caça e de pesca, vários grupos populacionais foram chegando a Moçambique desde há cerca de 1.700 anos, povoando gradualmente as vazias fulviais, costeiras e quase ao mesmo tempo as encostas dos planatos do interior. Esse processo de espaçã em Moçambique ocorreu como consequência do conhecimento da agricultura e do processo do fabrico do ferro, tendo ficado conhecido por... Gente, aqui há um erro muito grave, gravissíssimo, mas gravissíssimo mesmo. Infelizmente, isso é recorrente, pode acontecer e como o exame, na verdade, não é entregue depois ao aluno para confirmar o que fez e o que não fez. Há uma pequena burocracia para fazer isso. Não se consegue, em algum momento, apurar os erros, mas aqui há um erro gravissíssimo. Que, em algum momento, esses erros podem, em parte, levar ou induzir ao erro do próprio estudante. Estou a falar aqui, por exemplo, de 1.700. 1.700 não pode ser referente à expansão banto, porque a expansão banto acontece no século, entre os anos 300 a 200 da nossa era. E, portanto, 1.700, isso já é século, é século, é século, é século, é século, é século XVII, não é? É século XVII. Não se pode falar da expansão banto no século XVII, não é? Tanto é que também não se pode falar da penetração mercantil no século XVII. Não se pode falar do Mfecane no século XVII. Não vejo aqui nenhuma opção que encaixe no século. No entanto, toda essa afirmação dá a entender que é a expansão banto, porque diz que é a substituição da comunidade primitiva, e que é a comunidade primitiva, que é a comunidade dos Koisens, é naturalmente os bantos, mas os bantos não vieram aqui em 1.717. Então, esse é um erro gravissíssimo que o sistema do exame teria causado. Mas a opção correta é naturalmente dele. Pode ser propositado ou não. Vamos lá, dois. Os nomes das unidades etnolinguísticas moçambicanas surgiram em períodos diferentes. Naturalmente, nesse contexto, os finais do século XVII seriam o período provável do aparecimento do termo. É naturalmente, é. Essa opção está correta. Makua ou Makua. Ok? Baseando-se nos produtos que eram mais procurados pelos comerciantes estrangeiros de Moçambique, o período entre 1505 e 1693 tem sido considerado como... Bem, quando falamos do período de 1505, estamos a falar do período do ano que se constrói a feitoria de Sofala. Como a construção dessa feitoria era mais para descobrir o que é que os árabes estavam fazendo no interior, que era o comércio de ouro. Então, naturalmente, que vai corresponder ao período inicial da fase de ouro. Quando falamos da fase ou do ciclo de ouro, estamos a olhar para o império de Uenemutapa, que é o império que, basicamente, vai se dedicar à mineração de ouro. No comércio com os exteriores, seja com os árabes, os portugueses, a ser basicamente de ouro. Esse período vai desde 1505 até 1693. 93 é o período de desaparecimento do próprio império de Uenemutapa, não é, com a própria revolta de Xangamir-Dombo-Dombo. A opção correta, naturalmente, é C. A opção A, Marfim. O período de Marfim é correspondente ao segundo ciclo. O estado que é responsável desse ciclo há de ser o estado de Marav. Depois vamos ter a fase de escravos, que é quase que a fase que o responsável há de ser os estados militares do Vale do Zambés, que são estados militares, militaristas, que vão dedicar muito à venda de escravos. O 4. O ouro foi o principal produto do comércio entre os portugueses e os estados de Marav, durante cerca de dois séculos. Porém, começou a perder importância a partir do século XVII. Como principal causa desta situação, pode-se apontar a, é aquilo que eu já disse lá, não é, Desaparece o comércio de ouro, naturalmente, pela própria revolta que acontece dentro do próprio Unimutapa contra a ocupação até ou a presença portuguesa que há de ser feita pelo Xangamir-Dombo-Dombo. Naturalmente, o que é que a questão há de ser qual? A seriamente do canal, não. A subida, não. A revolta do Xangamir-Dombo-Dombo. Esta é a opção correta. C. É a resposta correta. Vamos 5. Gatzelusser foi um Unimutapa entre 1607 e concessionou todas as minas do seu império aos portugueses. O que pode ser sim. Vamos lá ver as outras. Expulsou os portugueses. Não expulsou nada. Impostou taxas. Impostou nada. Foi preso. Nada. Gatzelusser recebeu a visita do Vissereda. A opção correta, naturalmente, a opção A. Dizer que, relativamente ao Gatzelusser, que foi um dos traidores, quem vai vender a pátria, ele já vinha substituindo o imperador Dombodombo, que é o quase único imperador, o último imperador, neste caso, que há de conseguir levar o Estado sem nenhuma dominação dos portugueses. Depois de Negomo, sobre o Gatzelusser, depois de Gatzelusser, vem o Caprazini, seu filho, Caprazini, que era contra os portugueses. Os portugueses vão comprar o tio de Caprazini, que é Mavura. Mavura levanta um conflito contra Caprazini. Caprazini é vencido. Mavura fica no poder. Depois vem o outro, que é Dombodombo, que vai, em parte, repelir-se contra esse senhor. De acordo com o livro História de Moçambique, volume 1, o controle do comércio exterior de Marfim pelos reis da Baía de Maputo, teve duas fases, antes de 1880, sendo que a primeira durou 1500 a 1700, a segunda, 1700 a 1900. Só que, deixa eu ler de novo, durante a história de Moçambique, o controle do comércio exterior do Marfim pelos reis da Baía de Maputo, teve duas fases, antes de 1800, antes de 1800, sendo que 1500, 1500, 1500, 1525, 1540, 1550, 1600, e eu tenho dificuldade de responder a essa questão, vou passar, vou passar essa questão. Vamos lá, Sete. Macanga, um dos chamados estados militares do Vale do Zambeza, foi fundado por, naturalmente, que quem funda esse estado há de ser o próprio Gonçalo Caetano Pereira, que é conhecido também por Dombodombo, também. É conhecido também por Dombodombo, é a opção correta, que é a opção B. Vamos lá, 8. Depois de ter decidido subir o Vale do Zambeza, em 1530, em 1541, os portugueses receberam o monopólio de extrair ouro, não conseguiram que o catolicismo fosse, desculpa, desculpa, vamos lá, de novo, gente. Depois de terem decidido subir o Vale do Zambeza, em 1530, em 1530, onde vão formar aquelas duas estruturias, Sena e Teto, ok? Já em 1041, os portugueses receberam o monopólio de extração de ouro em manica, não faz sentido isso, conseguiram que o catolicismo fosse, não faz sentido, ajudaram em um tapa a reinar, a debelar a liderança pelo seu irmão, que seu irmão, vamos lá, iniciaram a exportação de ouro em alguns marfins, marfins, nesse período, não faz sentido, estabeleceram as suas primeiras comunidades permanentes, juntos da capital do Muenemutapa, sim, gente, é assim, a nível, enquanto os portugueses entravam até o Muenemutapa, eles vão se estabelecendo naqueles lugares, é por isso que quando desaparece o império de Muenemutapa, os portugueses não saem daquele lugar, o que é que eles depois vão fazer? Vão criar aquilo que nós vamos chamar de sistema de prazo, vão trazer brancos para ficarem naquele lugar, nos seus territórios que eles ocuparam durante esse período, é nesse período, é depois desses prazos dos portugueses de brancos, que depois, com o seu desaparecimento, forma-se os estados militares do Vale do Zambeza, os que formam os estados militares do Vale do Zambeza, em parte, são aqueles que viviam naqueles prazos que foram colocados pelos portugueses, mediante a ocupação dos Zambeza, quando eles penetravam ao Muenemutapa. A opção correta é que é, naturalmente, a opção é. Vamos lá, 9. De acordo com o livro-guia biográfico para o estudo da história de Moçambique, de Amélia Souto, os portugueses só conseguiram estabelecer-se politicamente na Bahia de Maputo a partir de 1782, antes disso, a região foram ocupadas por essa questão, por acaso, eu tive preguiça de abrir, tenho ali uma ficha que fala disso, só que não consegui ir lá abrir, porque acabo de ter disponibilidade de gravar esse exame agora. Então, não vou responder para não vos induzir ao erro, né? 10. A companhia dos Manzanes, que em 1686 recebeu o monopólio do comércio de tecido entre Moçambique e Índia portuguesa, estava sediada em, naturalmente, que a opção coreta aqui é boa, gente. Não é ilha de Moçambique, é boa, boa é a opção coreta. O golpe militar de 1926 em Portugal levou à queda de quê? Da primeira, da primeira república, sim, da primeira república. Essa república que foi instaurada em 1910, antes de 1910, Portugal era uma monarquia, à parte de 1910, é uma república, essa república república é destituída em 1926, com um Estado mais fascista. Então, esse exame terminamos aqui em 2020. Vamos lá ver, tem outro exame, 2018, que o jovem viúme, só vamos responder às primeiras partes, sucessivamente, para conseguirmos resolver os dois exames em paralelo. Esta aqui já é a história de 2018, vamos responder simplesmente à primeira página. vamos lá. Na periodização da história de Moçambique, o período que se estende entre 1886 a 1930 é geralmente designado por, ele disse, período de agressão imperialista em Moçambique. Sim, é período, sim, de agressão imperialista em Moçambique. É assim designado por quê? Porque a partir desse período, ou a saída da Conferência de Berlim, tinham que poder destituir, destruir todos os Estados africanos. Portanto, faz-se uma campanha chamada de campanha de pacificação. São essas campanhas de pacificação que vão agredir militariamente todos os Estados, fazê-los desaparecer. Até 1930 já não havia nenhum Estado. Portanto, é a partir de 1930 é que a dominação portuguesa há de se fazer sentir com a centralização econômica administrativa que Portugal vai fazer. No exame passado, ali, quando falamos do golpe de Estado em 1926, dissemos que a república passa sobem em Portugal um regime fascista. Esse regime fascista que, em parte, não é, começa a se sentir a partir de 1930. Vamos lá, 2. A migração do século 19, trouxe para o planado da região entre Rizambese e Limpão, povos que construíam amurallados de pedra. Esses povos eram designados por naturalmente Xona, Xona Escaronga, Xona Escaronga, não é? Aqueles que vêm de Zimbábue, que vão fazer o próprio Império de Menemutapa. Vamos lá. Deixe o like, deixe a subscrição, comenta o vídeo, se puder. Vamos lá. O lobolo é característica, é característica das comunidades moçambicanas, nomeadamente. Ele disse Xona Escaronga. Está correto. Está correto por quê? Porque o lobolo é uma prática da linhagem patrilinear. A linhagem patrilinear é predominante a sul do Zambese. Sul do Zambese, para cá, estou a falar Manika, Sofala, Gaza, Nyambani, Maputo. A norte é o quê? Porque é matrilinear, não é muito predominante. Não se faz essas coisas de lobolo, como fazemos aqui na parte sul, não é? É a opção correta. Vamos lá. 4. No âmbito da penetração mercantil estrangeira em Moçambique, os portugueses fundaram em 1505 a fituria de... Já respondemos lá a isso, gente. Estamos a falar da futuria de que? De Sofala. Esta aqui da ilha de Moçambique é criada, é fundada em 1507. Essa aqui de Tete e Sena é fundada em 1530. A de Kilimane em 1544, não é? Vamos lá. 6. 5. Neste caso, os seguintes estados constituam exemplo dos estados militares do Vale do Zambese. Estamos a falar, neste caso, de Maçangano, Macanga e Zumbu. Não pode ser os outros, porque aqui temos uma taca, uma taca está longe dos estados de Zambese. Temos aqui onde tem a ver com o Marave, não é? Temos baro, baro. Está, 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 está longe, está longe de Kitev, Sedanda. São estados satélites de Nenemutapa, não é? Os Tembe, está muito longe do Tembe aqui na Zona Sul, ok? A opção correta é A. Vamos lá. 6. Os principais produtos que constituem suporte para a comercizão do estado de Marave eram... Quando falamos de Marave, gente, estamos a falar de que? De Marfim. A opção correta aqui é D. Não pode ser enxadas de ferro, tecido de algodão, machira e sal e marfim. Não podemos fazer essa, essa confusão. Aqui estão a dizer, os principais, não é? Então, estamos a falar aqui apenas de Marfim, é o principal produto que vai representar o estado de Marave, não é? Ok, vamos lá. 7. Como resultado, não se preocupe com o fato de isso vir em plural, os principais produtos que constituem o suporte, o que constituirá o suporte comercial. Atenção, comercial. Então, não podemos falar aqui de enxadas, vinham de onde essas enxadas, a gente, não? Não podemos falar aqui de sal. Os árabes não se iam dar esse cuidado de trazer a enxada, agora, agora, não é naturalmente vão trazer tecidos, não? Ok, vamos lá. 7. Como resultado da relação comercial entre o Império de Mutapa e os portugueses, foi instituído o pagamento da curva, que era um tributo. Bem, curva era relativamente a um pagamento que os portugueses deviam fazer em função a circulação dentro do próprio Império. Quando fizeram, quando circulassem ali, deviam pagar, seja diariamente, mensalmente, deviam pagar. Não há um período, tipo, podiam circular como quisessem, então, no final do mês pagavam. Então, a opção correta é, naturalmente, aqui, diário pago para circulação do território de Mutapa. Esta é a opção correta. Quando não pagassem esses produtos, eles, bons, sofriam empata. Empata, que era o confisco dos bens que esses indivíduos traziam ou tinham, que não pagavam a curva, que era o imposto de venda desses bens. Vamos lá. 8. No Império de Mutapa, o comércio a longa distância e a mineração do ouro eram atividades econômicas importantes, mas a principal forma de exploração era a cobrança de impostos. Essa era a primeira, a principal forma de dominação entre as murchas e a classe dominante. As murchas, as comunidades deviam pagar, podiam tributar em bens ou podiam tributar em serviço. Bens podiam tributar com penas, penas de animais, penas de aves e que essas penas de animais eram produtos, mas eram um tributo ideológico, simbólico. Podiam também esteiras, peneiras, essas coisas, mas também podiam fazer pelo trabalho. 9. A penetração mercantil portuguesa em Moçambique no século XV foi antecedida por confrotações militares com o que? Temos aqui os comerciantes árabes estabelecidos na costa moçambicana. Primeiro, os estados africanos de Moçambique. Que estados africanos de Moçambique? Não faz sentido isto. B. Os comerciantes árabes estabelecidos aqui na costa, isso faz sentido. No século XV há ali um conflito entre os árabes e os portugueses para o controle, ou para o acesso das minas de ouro. Temos aqui C. Os comerciantes árabes estabelecidos no interior. Os árabes não estabeleciam-se no interior, eles ficavam muito nas zonas de costeiras. D. Os estados militares africanos, os estados militares africanos que não surgem nesse período, surgem mais para o século XVIII, não é? Século XVIII, século XIX, século XVII, século XVII, os ingleses, alemães que já se encontravam em Moçambique, que ingleses que se encontram em Moçambique em século XV, portanto a opção correta que é naturalmente a opção B. Vamos lá. 10. Na organização político-administrativa do estado de Moenemutapa, os chefes de províncias eram, naturalmente que eram os fomos, os fomos esses aqui, Moenemucha eram mais das aldeias, Moxas são as próprias aldeias, Moenemutapa, Moenemucha significa chefe, Moenemutapa significa minas, não é? Aqui temos Mambo, Mambo podia ser até o próprio Moenemutapa, não é? A opção correta é B. Vamos lá. 11. Inicialmente os portugueses fixaram-se, inicialmente os portugueses fixaram-se no litoral onde estabeleceram feitorias de Fortaleza e Ilha de Moçambique, já disse isso, 1.507, 1.505 aqui é o que? É só fala, 1.500 é a chegada ao Brasil, a opção correta é C. Ok? Vamos terminar aqui, desde já eu quero, quero, quero dizer, obrigado jovem que enviou-me o exame, infelizmente esqueci-me seu nome, queria mencionar, queria mencionar aqui, mas nos próximos capítulos vou mencionar desde já, valeu, valeu, deixa seu like, sua subscrição, comente, se quiser fazer parte do grupo de WhatsApp, deixa aí seu contacto ou envie o contacto nos meus contactos que tem aí que vou te anexar e valeu.